Urgente, GP da Austrália 2022. Na terceira volta, após uma péssima largada de Sainz caindo para a 14ª colocação, sozinho o piloto perde o controle, vai pra grama, atravessa a pista e escapa acabando na brita. Não bateu, mas seu carro ficou atolado. Fim de prova para Sainz. Legenda Adriana Zanotto